Velozmente está de volta com mais desafios! Oi, 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 oi! Estamos de volta com o... Velozmente! Estamos acompanhando... Eric! Também está com a gente... Maria Luisa! Ele é... Pedro! E ela é... Raissa! Com eles e com vocês, vamos jogar neste que é o nível número... Dois! Crianças, neste livro aqui tem... Que sujo tá isso aqui? Neste livro estão os mil e um contos velozes. Neles as coisas acontecem velozmente. Por isso prestem atenção, porque quando eu acabar de contar o conto, farei algumas perguntas. Tá bom? Estão prontos? Em casa também? Muito bem. Então vamos jogar. Elas se chamam Laura e Luísa e elas adoram nozes. E tiveram uma ideia genial para aproveitar as cascas. Olha, Luísa, parece que teve um aniversário. Perfeito! Com essas bexigas vamos poder voar. Isso está um pouco pesado. Agora Laura e Luísa só precisavam de um pouco de ar. Será que o tamanho do ar sofre pode nos ajudar? E foi assim que estas duas amiguinhas curtiram um divertido piquenique no ar. Muito bem, crianças, vou começar com as perguntas com o Eric, depois a Maria Luísa, o Pedro, a Raíssa e depois a Raíssa até onde está sentado o Eric. Legal? Sim, muito bem. Aqui vamos nós. Primeira pergunta para você, Eric. Quantas formigas aparecem neste conto? Dois. Acertou! Maria Luísa pergunta para você. O que estão comendo as formigas quando começa a história? Amoras. Alô, Maria Luísa! Seu vinho! Seu vinho! Estão comendo nozes. Muito bem, pergunta para você, Pedro. Pedro, o que havia acontecido no parque antes que chegassem as formigas? Uma festa. Acertou! Raíssa pergunta para você. Qual é a cor dos tênis que as formigas encontraram? Azul. Teu vinho, Raíssa! Teu vinho! A resposta era verde. Muito bem, Eric. Muito bem, Pedro. Parabéns. Chegaram até aqui. Enquanto a Lavadora de Ideias fabrica bolhas a toda velocidade, vamos ver quem vai passar para o nível seguinte. Mas para isso, vamos jogar o jogo que é um contra um. Vem para cá, Eric. Vem para cá, Pedro. Meninos, como sabem, para jogar o jogo um contra um, é preciso ter muita, mas muita memória. Por isso, eu criei esses capacetes. Vocês em casa também podem tentar inventar capacetes. Podem pegar uma latinha de lixo, seu corpo favorito, e jogar em casa que estão pensando. E já estão prontos os capacetes. Vamos ver se eles estão funcionando corretamente. Eric. Você lembra qual é a cor do carro do teu pai? Quatro. Acertou! Pedro. Lembra que idade você tinha quando te deram o primeiro relógio? Oito. Aí, acertou! Muito bem. Então vamos começar. Meninos, prestem atenção, tá? Atrás desse painel tem oito pares de imagens da história que eu acabei de contar. Terão dez segundos para poder ver essas imagens, memorizá-las, e depois me dizer onde estão os pares dessas imagens. Vamos jogar um por vez. Estão prontos? Sim? Muito bem. Começam os dez segundos. Um contra um. Muito bem. Vamos começar com você, Eric. Que me fale um número, por favor. Dez. Número dez? Quatorze. Legal! Muito bem! Pedro, me fala um número. Três. Três. Sete. Oh! Pedro, vem aqui! Eric, dê as mãos, por favor. Batam as mãos. É isso aí! O Eric passou para o nível seguinte. Tá feliz? Sim! Haha! E, Pedro, você vai passar pela fantástica lavadora de ideias. E junto com a Maria Luiz e a Raíssa vão ganhar este excelente prêmio. Olha aí! Um fabuloso órgão eletrônico e um microfone para que você se torne uma nova estrela da música. Já estamos prontos para mandar as crianças para a lavadora de ideias. Eles são... Tomás, Maria Luiz, Pedro e Raíssa. E ligamos a lavadora de ideias contando. Um, três, dois, um... Já vamos! Não saiam daí, porque daqui a pouco voltamos. E vamos para o nível número três, aqui, no... Pelos... BG! Nossa, eu tô me molhando! Que legal! Tchau! Tchau!